Aqui é o Nenê, o Nenê, agora o Zanoni recebe essa ali, tentou fazer essa bola mais à frente e pediu o pênalti, penalidade máxima favorável à equipe do Pôtes, Pôtes tem pênalti, pode sair à frente, pode sair à frente a equipe do seu Pôtes, ao contrário vai ser o Marcos, foi, vai partir pra Gotechinha, partiu, bateu e o gol! Pôtes, Pôtes! Ele, camisa de número 99, nas quatro atrás. Cristinino vai para a ginga, foi, mas perdeu a meio para os dois. Recuperou o pato, ele lembra o dia também por lá, melhor para o Marcos agora, o chute! Gol! O Ponte Zé Vizê! Ele, de novo, ele garotinho, camisa de número 99, nas quatro atrás. O Ponte Zé Vizê, vai fazer a jogada, amigo, dependente, piscou Chico, Chico Gala. Gol! Gol! Vamos ver, Camisa de número 7, nas quatro atrás. É o nome dele, anota, anota porque foi lá Vai fazendo a jogada, foi lá o Chico Ele é garotinho, camisa de número Nove nas costas, Chico O moleque tá preocupado, colocou mais uma barreira por lá Autorizado foi o Marcos Padil, deixou com chute Colocado, gol Como que tem que ser? Ele é garotinho, camisa de número Há buscado o resultado, pero é o final aí, levar o terceiro e se quedar eliminado Sim senhor, só que tivemos, faltou um pouco de sorte lá nós Tive duas oportunidades ali, o goleiro Me tapou duas, se não, erramos demais de gol Daí, quando não ajuda, a sorte não ajuda Não tem jeito de ganhar o jogo Mas parabéns para o time, jogaram bem Muito agradecido por a invitação que fizeram para nós E é a primeira vez que participamos aqui no campeonato Sim, assim que agradecido de todos vocês Parabéns de todos, certo? Obrigado, Ripú